Item 8, processos 48.500, 19, 27, 2010 e 32, 46, 26, 2009 e 27. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das regras de contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação de energia, que constam na resolução normativa 399 de 2010 e 442 de 2011, em complemento à audiência pública 39 de 2014 e à audiência pública 11 de 2015, bem como o aprimoramento das regras de contratação do sistema de transmissão e caráter temporário, que constam da resolução normativa 399 de 2010 e em complemento à audiência pública 39 de 2014. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Por meio de nota técnica 41, de maio de 15, a SRT apresentou o propósito de aprimoramento às regras de contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação de energia elétrica, que consta a resolução normativa 399 de 2010 e na resolução normativa 442 de 2011, em complemento à audiência pública 39 de 2014 e também à audiência pública nº 11 de 2015. E a mesma nota técnica apresenta o propósito de aprimoramento às regras de contratação de uso do sistema de transmissão em caráter temporário, que constam da resolução 399 em complemento à audiência pública 39. Adicionalmente, a SRT recomendou submeter à audiência pública o propósito de aprimoramento em questão. É o relatório. Nós temos aí uma apresentação técnica. Bom dia a todos. A apresentação vai falar do aprimoramento das regras de contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação e para a contratação em caráter temporário. Inicialmente, nós vamos falar do aprimoramento das regras para a contratação do uso para importação e exportação. Aqui é um panorama da regulamentação vigente. Então, nós temos hoje a 399, que trata da contratação do uso do sistema de transmissão e como é que é feito a cobrança. Os encargos são devidos pelos dias de uso, é pró-rata-dia, e sobre montante contratado. A tarifa paga é duas vezes a TUS de G, TUS de geração, no caso de importação, ou duas vezes a TUS de carga, no caso de exportação. Hoje, os contratos de no mínimo um dia, sendo vedado mais de um contrato por mês. A resolução 442 trata da contratação do uso das interligações internacionais. A regra lá que os encargos, eles são devidos pelo período contratado, tem essa fórmula aí de cobrança, é um aditui, é igual a um K vezes, é uma receita diária, é a receita das instalações. Esse K varia de acordo com uma equação, na verdade, varia de acordo com o uso. Ele varia de 2 até 1,5, conforme o tempo de contratação. A audiência pública 39 propôs a alteração, melhoramento na regra de contratação do uso dentro da unição. No caso, para importação e exportação, as regras estão praticamente as mesmas, os encargos são devidos nos dias contratados, para rota-dia, tarifa do mesmo jeito, a TUS de G, no caso de importação, ou o TUS de carga, no caso de exportação. A diferença aqui, que foi proposta na audiência 39, é que o contrato, de no mínimo um dia, sendo vedado mais de um contrato por semana, aqui, tentando dar uma previsibilidade à contratação do uso dentro da transmissão. O despacho 485-2015, essa audiência 39, ela não está fechada ainda, então essa regra não estaria valendo o contrato por semana. Aí o despacho 485-2015, que tem a vigência até junho de 2015, ele propôs, ele determinou que o uso do sistema de transmissão e o uso das instalações internacionais, os contratos sejam no mínimo um dia, sendo vedado um contrato por semana. Ele antecipou a regra da resolução da audiência pública 39. E também temos aberta aí a audiência pública 11, né, que altera a 442, em sob certas condições, os contratos de uso do sistema de transmissão serão numerosos. Para dar validada essa regra, tem o despacho 580, que diz que essa regra é válida a partir da instalação da audiência pública. Então esse é o arcabouço regulatório que a gente tem aí. Motivação para o aprimoramento. A resolução 442 prevê revisão na cobrança dos interligações internacionais. Então já existe uma regra na própria resolução que já havia determinada essa revisão. E também as regras de contratação do uso e do uso das interligações internacionais estão em duas normas distintas. Nós estamos propondo colocar em uma só, que é a 399 e a 442. Hoje o risco do importador-exportador na precificação da contratação do sistema. O importador-exportador é remunerado pela energia medida e paga o uso baseado na disponibilidade. Então as premissas para o aprimoramento é colocar essas regras em uma única resolução. Eliminação do risco do importador-exportador na precificação. A cobrança agora vai ser baseada na energia medida e não mais em disponibilidade. Tem uma parte embaixo que eu não consegui ler. Assim, o período de contratação coincidente com a autóloga do importador-exportador. Então essas são as premissas para aprimoramento. Como a gente vai fazer a conversão, hoje que é paga em disponibilidade, para reais por megawatt-hora, reais por energia. Tem um fator de conversão, que é esse EFI, que é dado pela relação entre a soma das potências instaladas e a soma das garantias físicas dos geradores, calculados a cada 1º junho de cada ano. Então nós teríamos o uso do sistema de transmissão. Se o importador-exportador utilizar só o sistema de transmissão, ele pagaria os encargos em reais dados por uma tarifa de importação-exportação, que seria uma tarifa única tanto para importação-exportação, vezes a energia medida. Então a precificação na contratação não teria mais risco. Passou energia, paga o encargo. Se não passar energia, não paga o encargo. Caso o importador-exportador, além do sistema de transmissão, ele utilize também as interligações internacionais, os encargos serão devidos da seguinte forma. O encargo é a soma de duas tarifas, a tarifa de cima já de importação-exportação, mais uma tarifa de uso das interligações internacionais, também dada em reais por megawatt-hora, vezes a energia medida. Bom, agora nós vamos falar do aprimoramento das regras de contratação do sistema de transmissão em caráter temporário. A regulamentação vigente, o que também está proposto na resolução, na audiência pública 39, é que essa contratação temporária é feita por geradores, e eles têm que obedecer a seguinte premissa, tem que existir capacidade remanescente no sistema de transmissão, o gerador, essa contratação, ele é importante operacionalmente para o sistema, e na existência de contrato de compra e venda junto à CCE. Então, em função dessas características, a motivação para aprimoramento é que o risco de gerador na precificação dos contratos de uso do sistema de transmissão, hoje ele pagaria por disponibilidade, a gente também está propondo que ele pague pela energia medida, e a cobrança do uso do sistema de transmissão ficaria dessa forma, o encargo é uma tarifa de uso de caráter temporário, em reais por megawatt-hora, vezes a energia medida. Da mesma forma, se tem passagem de energia, tem encargo, se não tem passagem de energia, não tem encargo. É isso aí, obrigado. Obrigado, procuradoria. O artigo 3º, 19 da lei 9.427, confere a competência para a NEO para regular o serviço concedido e permitido autorizado, mais especificamente o artigo 3º, 18 e 20 da mesma lei, atribui a competência da NEO para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de uso de instalação de telegações internacionais para exportação e importação de energia. O mérito da proposta da audiência pública é inserido, como nós vimos aqui na apresentação, no âmbito da discricionalidade técnica da agência, então não cabe a procuradoria opinar a respeito do mérito. E só lembrar que está sendo observado o artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9.427, que impõe a realização de audiência pública, portanto, a procuradoria opina pela possibilidade que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação de energia elétrica é regulamentada pelas resoluções 399 e 442, a primeira de 2010 e a segunda de 2011. Essa regulamentação foi submetida à discussão por meio de audiência pública 39, cujo período para envio de contribuição ocorreu no período de agosto a novembro de 2014 e também por meio da audiência pública de 2015, cujo período de envio de contribuição foi de março de 2015 a abril de 2015. A contratação para o uso do sistema de transmissão em caráter temporário é regulamentada pela resolução 399, regramento esse, conforme já mencionado, atualmente em discussão na P39 de 2014. E na resolução normativa 442-2011, existe o dispositivo para revisão na cobrança do uso do sistema de transmissão de energia elétrica destinados à interligação internacionais. Além do cumprimento desse dispositivo regulamentar, as alterações propostas visam a eliminar o risco associado à precificação na contratação do uso dessas instalações e na contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário. Assim, a SRT optou por alterar os incisos 5º e 8º do artigo 14 e o artigo 17 da minuta de resolução normativa disponibilizada na audiência pública 39, além de revogar os artigos 5º e 6º da resolução 442, quando do fechamento da AP hora-propósito. As principais alterações apresentadas à SRT são sintetizadas a seguir. No caso da contratação do uso do sistema de transmissão, por importação e exportadores. Então, o parágrafo 8º do artigo 5º da resolução 442 determina a revisão dos valores do coeficiente KAD após três anos da publicação dessa resolução em função das contratações realizadas no período. E na reavaliação do valor do CAD, a SRT propôs nova forma de cobrança, tanto para o uso de instalação e transmissão de energia elétrica destinada à interligação internacional, quanto para o uso do sistema de transmissão, quanto a exportação ou importação. E da análise do histórico da utilização de delegações internacionais, conforme informado pelo INES, as instalações do sistema de transmissão Garabia 1 e 2, desde a equiparação dos concessionários de serviços públicos de transmissão, por meio da exportaria do MME 210 e 211, ambas de abril de 2011. A receita proveniente do ADTU, com as duas instalações, é um pouco superior à receita anual de uma delas, Garabia 2. Observa-se, portanto, que os usuários do sistema de transmissão responsáveis pela remuneração das instalações Garabia 1 e 2, quando não há uso dessas instalações, estão arcando com o valor associado à RAP das instalações, superior ao valor do ADTU, acarretado, desculpe, arrecadado, em decorrência de eventual importação e exportação de energia elétrica que tenham ocorrido por meio dessas instalações. Considerando que as regras associadas à contratação, quando há utilização tanto do sistema de transmissão quanto das instalações do sistema de interligação internacional, estão atualmente dispostas em duas resoluções normativas distintas, e é necessário que se avalie inicialmente a resolução 399 e a resolução 442. E, no caso da 399, essa estabelece que na contratação do sistema de transmissão por importador e exportador de energia elétrica, os encargos são devidos apenas nos dias em que ocorrer o uso sobre o montante do uso do sistema de transmissão total contratado, sendo a TUSTE igual a duas vezes a tarifa do uso aplicável ao ponto de conexão na rede base, para geração ou para carga, respectivamente. E existe também a possibilidade do importador e exportador contratar o sistema de transmissão por um período mínimo de um ano e observar as regras do segmento de geração de carga, conforme o caso, ou seja, pagamento do uso do sistema de transmissão por um período contratado e a TUSTE igual a da geração da carga. Quanto à resolução 442, essa estabelece que na contratação dos usos e instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais, o importador ou exportador de energia é responsável pela remuneração dessas instalações pelo período contratado, considerando adicionalmente um fator multiplicador que varia de 1,5 a 2, conforme o prazo do contrato. Portanto, caso o importador ou exportador de energia elétrica necessite contratar o uso do sistema de transmissão juntamente com o uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais, deverá observar as regras contidas em ambas as resoluções, a 399 e a 442, que baseiam o pagamento do uso das instalações por disponibilidade. Entretanto, enquanto o importador ou exportador de energia é remunerado pela energia medida, dos encargos do uso do sistema de transmissão e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais, que ele paga, são baseadas na disponibilidade dessas instalações. Dessa forma, existe hoje um risco associado à precificação da contratação dessas instalações que deve ser considerado pelo importador ou exportador. Em referência a essa questão, a Petrobras, na AP39, que trata o aprimoramento da resolução normativa 399, propôs que, na importação dos encargos do sistema de transmissão fossem devidos apenas nos dias em que ocorrer o uso e calculados sobre o valor medido e que a TUC fosse igual às do segmento de geração. A justificativa da Petrobras foi de que o importador não tem gestão no despacho determinado pelo INS e que essas alterações incentivam a importação. Já em apresentação realizada na ANEL, em 2 de 15, a Petrobras pontuou, primeiramente, considerando que as informações sobre disponibilidade de energia elétrica revelam-se com pouca antecedência, se o custo da conversora fosse pago por rata dia ou por megawatt hora, em vez de ser pago por um período fixo, haveria maior intensidade de uso na conversora, com ganhos para ambos os países. Segundo, no caso da exportação para a Argentina, a cobrança por rata dia, como foi feito no acesso à rede básica, temporário ou com custo variável, cobrança por megawatt hora de custo efetivo e, por fim, no caso da importação para o Brasil, desoneração do agente importador indiferente para o consumidor brasileiro, uma vez que o custo seria repassado e tenha vontade de fornecer sinal econômico adequado para as decisões de despacho. Observe que os play da Petrobras, na P39, são distintos dos realizados na apresentação da ANEL, em fevereiro de 2015. Assim, em sua análise, a SRT concorda com a argumentação apresentada no sentido de retirar do importador e exportador o risco da precificação pela contratação do uso de sistema de transmissão, baseada na disponibilização dessas instalações. A área até concorda também com o entendimento da Petrobras de que a desoneração do agente importador é indiferente para o consumidor brasileiro. Porém, a SRT não concorda com o argumento da Petrobras de retirar o custo de um agente enquanto todos os outros estão pagando e fornece um sinal adequado. Com o objetivo de estimular o uso das instalações da interligação internacional, a SRT sugere a retirada do risco de precificação do importador e exportação e a simplificação da contratação no uso das instalações quando a importação de energia elétrica. E aí, as premissas foram bem exploradas na apresentação. E dessa forma, de modo que, análogo ao disposto na resolução 559 de 13, o risco associado à precificação da contratação e do uso realizado pelo importador e exportador é alocado ao segmento de consumo. Como atualmente, o risco deve haver de haver a utilização, já está alogado ao segmento de consumo por força do disposto da Lei 9.427, ao ser retirado o risco associado à dificuldade de precificação pelo importador e exportador, a SRT entende que será dado um incentivo que permita maior utilização das instalações e a consequente redução dos montantes atualmente pagos no segmento de consumo. E, para unificar essas regras de contratação do sistema de transmissão e do uso das instalações de transmissão destinadas à interligação internacionais e de uma mesma resolução, a SRT propôs nova redação ao artigo 17 da minuta resolução normativa disponibilizada na AP 39. E também propôs a revogação dos artigos 5º e 6º da 4.2, que deverá ocorrer quando o fechamento dessa AP, para que o importador e exportador de energia pague pelo uso do sistema de transmissão de forma proporcional à energia medida, a SRT propõe que seja utilizada uma mesma tarifa de uso, tanto para importação como para exportação, denominada TUSTE importação exportadora, dada em reais por megawatt-hora. E, para converter a modalidade de pagamento por disponibilidade para pagamento baseada na energia e medida, utiliza-se um fator de conversão que, de forma análoga ao cólculo, que um empreendedor de geração faz a partir de sua potência instalada e de sua garantia física. A SRT propõe também, então, que os encargos de uso para fins de importação e exportação sejam calculados mensalmente pelo INES a partir da multiplicação das TUSTE importação e exportação pela energia medida. E, para o caso em que o importador de energia elétrica, além do sistema de transmissão, utiliza também as instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligação internacionais, que trata no artigo 1º da Resolução 442, a SRT propõe que o pagamento pelo uso das interligações internacionais também seja proporcional à energia medida, por meio da tarifa de uso de interligações, dada também em reais por megawatt-hora e calculada a partir das relações entre receita devida e as instalações de sua capacidade. Então, no caso do importador utilizar até o sistema de transmissão, as instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais, de que trata o parágrafo 1º, o ENES também calculará os encargos de uso mensalmente a partir da multiplicação da soma, que é pela energia medida. Destaque que a proposta de cálculo dessa tarifa de uso não existe majoração da receita das interligações por meio de aplicação do fator de multiplicação, como ocorre no caso da Resolução 442. Vou aí ao item 31. A contratação do sistema de transmissão em caráter temporário é feita por produtor independente ou autoprodutor, quando a geração for maior que a carga e observa basicamente três requisitos. A existência de capacidade de remanescer no sistema de transmissão, a importância do sistema na permanência do gerador e, por fim, a existência de contrato de vendas de energia e execução junto à CCE. O regramento relativo a esse tipo de contratação, tanto vigente na Resolução 399 quanto no proposto na AP39, baseado no pagamento do uso do sistema de transmissão pela disponibilidade. E, considerando os requisitos destacados, concordo com a SRT de que na contratação do sistema de transmissão em caráter temporário, o pagamento pelo sistema de transmissão seja de forma proporcional à energia medida por meio de uma tarifa denominada TUS temporária, também dada em reais por megawatt hora. E essa TUS deverá ser calculada a partir da TUS IG, do ciclo tarifário vigente e estabelecido para a central de geração. Portanto, a SRT propõe que os encargos de uso de caráter temporário sejam calculados mensalmente pelo INES a partir da publicação da TUS temporária pela energia medida. E, para implantar a contratação desse uso do sistema em caráter temporário baseado na energia medida, a SRT propõe nova redação aos incisos 5 e 8 do artigo 14 da minuta resolução normativa, que foi disponibilizada na AP 39. E, com essa proposta, a SRT estabelece em uma mesma resolução as regras de contratação do sistema de transmissão dos usos das instalações de transmissão e de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que devem ser alteradas. Então, esses incisos, o 5º e o 8º do artigo 14 e o artigo 17 da minuta de resolução da AP 39, além da mencionada revogação do artigo 5º e 6º da resolução normativa 442. E, por fim, faço menção à AP 11 de 2015, que estabelece regra transitória para a contratação do importador e exportação de energia no seguinte termo. Nos casos da importação de energia elétrica interruptível, cheio de prejuízo dos contratos de comercialização de energia na CCE e com custo variável unitário superior ao preço de liquidação de diferença, o custo de que trata o capto não será oneroso. Assim, tendo apropriado manter os efeitos da AP 11 até 31 de 12 de 15. Desta forma, a proposta hora em discussão teria efeitos para os importadores e exportadores que se enquadram nas condições que constam da AP 11 a partir de janeiro de 16 e para os demais a partir da publicação da resolução resultante da AP hora proposta. Isso é para aqueles que já têm uma coisa para a gente não manter essa regra até o final do ano. Para concluir, vale citar que a regulamentação em questão conforme a análise de impacto regulatório constante da nota TEC 41 visa eliminar o risco atualmente assumido pelos agentes de precificar seus gastos com transmissão quando da contratação do sistema de transmissão para importação e exportação da energia elétrica ou importação e contratação do sistema ou da contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário decorrente da forma como são pagos o encargo de uso do sistema de transmissão pela disponibilidade bem como simplificar e uniformizar a forma como esses usuários remuneram o sistema de transmissão. Do exposto com base com base nos documentos constando os processos em tela voto pela abertura de audiência pública como modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de maio a 12 de junho de 15 com o objetivo de colher subsídio e informações adicionais quanto a nova redação dada aos incisos 5º e 8º do artigo 14 e do artigo 17 da minuta de resolução normativa disponibilizada na audiência pública nº 39 conforme proposta anexa. Eu voto. Em discussão em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com o objetivo de aperfeiçoar a norma proposta.